Bom dia pessoal, graças e paz do Senhor Jesus, eu sou o Rico Rocha, esse é mais um Pão de Sal. Vamos continuar com provérbios, esse mês é o mês de provérbios. E hoje é dia 21, vamos ler provérbios, capítulo 21, versículo de número 3, que diz assim. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Essa passagem ainda é interessante porque a gente vê um monte de cristão, um monte de gente falando sobre jejum, sobre monte, fazer um monte de coisa e na verdade a vida está toda errada, a pessoa está fazendo um monte de coisa errada e assim, o que realmente agrada a Deus? A Bíblia diz que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Então às vezes na nossa vida a gente fica realmente misturando as coisas. Às vezes dentro da igreja você está muito bem, às vezes você chega lá, chora, ajoelha, pede a Deus, tem coisa acontecendo na tua vida que você acha que está sendo injustiça, que Deus não está te vendo, mas é porque a gente mistura muito. Muitas das coisas que acontecem com a gente é justamente por causa dessa mistura. Então é interessante que a gente não só jejue, não só ava o monte, mas que também a nossa vida pessoal seja legal, seja de acordo com o que Deus quer, seja uma vida digna, que a gente não fique mentindo. Às vezes a gente está sozinho lá na faculdade, no colégio, no trabalho e tem aquela mentirinha, tem aquelas coisinhas. Então justamente alguém já falou que são nas pedrinhas que a gente tropeça e não nas pedras grandes. Então que nesse dia a gente possa avaliar a nossa vida e saber realmente o que a nossa vida tem que ser íntegra. Quando falar integral, íntegra fala 100%. Você é uma coisa na igreja, é uma coisa em casa e você é sempre isso. Possamos dar uma avaliada na nossa vida e ver o que realmente a gente está fazendo para isso acontecer. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade, obrigado por esse dia. Senhor, obrigado por essa palavra que possamos ser integrais, Senhor. Possamos ser a mesma coisa que somos em casa, que somos em todos os lugares, que a nossa vida não tenha dualidade e que, em nome de Jesus, essa palavra, Senhor, possa entrar no nosso coração e possa ter efeito, Deus. Se é assim conosco, em nome de Jesus. Amém. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, mande e-mail para a gente, fala aí o que você tem achado, o que você pensa até sobre esse tema ou sobre outros temas que vocês já tenham ouvido. Um dia de graça, um dia de paz e um dia de reflexão da parte de Deus. Fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.